Fala de botões, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos com um jogo aqui meio de terror, né? Tá bom, vai. Aqui a gente se mexe. Aqui é uma câmera. Pulamos. Tá bom. Eu acho que... Né, gente? Tá meio num circo aqui muito amigável, pelo visto, né? Muito pacifista esse circo aqui. Muitas crianças gostam de pink. E por que não gostariam, né? Ah, caralho! Caralho, que susto, filha lá. Puta do caralho, caraca. Já comecei tomando susto, velho. Puta... Vamos olhar com atenção. Calma, calma. Calma. Esse circo aqui é conhecido por terpocas muito boa. Puta. Eu ouvi barulho. A gente tá indo naquele pontinho vermelho. Eu não sei por que eu tô indo naquele pontinho vermelho. Com certeza coisa boa não é, mas... Né? Cara, esse lugar tá me dando medo, velho. Por favor. Começa não. Puta merda. As barraquinhas dos... Dos alemão. As barraquinhas, velho. Eu não sei como é que se chama essas barracas. Pra mim, eu só chamo as de barracas, velho. Se você chama ela de outra coisa... Não sei. Tá, tá, tá. É que lugar pra ser fista, velho. Pra se ficar... Eita, eu peguei. Alguém esqueceu a mochila, hein? Depois vai pra escola como, né? Para com isso. Por que? Eu gosto desses jogos. Meu Deus, velho. Olha essa coisa. Velho, não começa a pichar, a ter barulho. Que ódio. Tem um urso. Tem um urso. Acabaste. Primeira fase concluída. Fase... Fasinho. Um urso. Um urso. Um urso. Um urso. O que é um circo? Esse daqui é normal? Não. Corre. Corre. Cara, se essa coisa continuar falando, eu juro que eu vou surtar. O que a gente faz? Ah, entendi. O gerador. Estão botando gasolina. As pessoas não sabem consertar os bagulho. Daí a gente tem que consertar, né? Menina, cala a boca, velho. Puta merda. Meu Deus, que medo. Tá bom, o que é pra gente fazer? Vamos tirar uma foto aqui? Acho que eu fiquei com mais medo da câmera do que aconteceu agora. Calma. Eita porra! O que é isso, velho? Capê. Tudo bem. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não entendi nada. Eu acho que dessa vez eu nem vou pedir gostei, mas deixo, né? Como sempre. Então, fui. Desculpa. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito de fazer? A ver. 食... Tem jeito. Não entendi. Tem jeito. E aí eu conheço.